Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês o esquema de ligação da rede elétrica do fluxostato aqui da Bemaflux. Então quando nós compramos lá o fluxostato da Bemaflux, ele já vem com o esquema aqui de ligação da rede elétrica e vem também com o esquema de ligação da rede hidráulica aí, que é bastante simples essas ligações aí. Aqui nós já temos a nossa rede elétrica, percebe que nós temos o fluxostato já instalado aqui a nossa bomba d'água. Para a ligação desse fluxostato, você pode estar ligando ele aí tanto em 220V como em 110V, 127V, pois o nosso fluxostato aí da Bemaflux, ele é bivolt. Para a ligação aí na tensão de 220V, sendo fase e fase, você vai pegar as duas fases da sua rede, uma dessas fases você vai ligar direto a sua bomba d'água, a outra fase você vai ligar ao conector vago, que já vem acompanhando aqui o fluxostato da Bemaflux. Então percebe que facilita muito aí na hora que a gente vai fazer essa conexão elétrica. Então ligando essa fase ao conector vago, nós vamos sair com esse retorno de fase do conector vago, aqui do nosso fluxostato. Vamos mandar esse retorno de fase direto à nossa bomba d'água, concluindo a nossa bomba, a ligação da nossa bomba d'água na tensão aqui de 220V. Já para a ligação na tensão de 127V, fase neutro, nós vamos pegar o nosso neutro, vamos ligar direto à nossa bomba d'água. Feito isso, agora nós pegamos a fase, ligamos a fase ao conector vago aqui do nosso fluxostato e saímos com esse retorno dessa fase do conector vago aqui do nosso fluxostato e alimentamos a nossa bomba d'água aí na tensão de 110V, 127V. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Lembrando que nós temos um vídeo aí no canal onde nós mostramos na prática essa ligação aqui, ó, do fluxostato à bomba d'água aí. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.